Um homem e uma mulher ficaram feridos em um acidente de trânsito que envolveu um micro-ônibus e uma motocicleta no início da tarde deste domingo, aqui neste trecho da Avenida 7 de Maio, que fica no bairro Santa Eteuvina, na zona norte de Manaus. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento local. A imagem mostra o momento que um micro-ônibus, um amarelinho, que circula aqui na zona norte da cidade, também na zona leste, sai daquela rua ali. Mas no mesmo momento que o amarelinho sai daquela rua, uma moto passa aqui na Avenida Principal, acesso de setembro, e a motocicleta colite contra esse amarelinho. Na moto estavam um homem e uma mulher, e eles caem exatamente aqui neste trecho da rua. Eles ficam caídos aqui na rua, aguardando o atendimento do SAMU. De acordo com informações de testemunhas, duas ambulâncias do SAMU vieram até o local do acidente prestar atendimento para essas duas vítimas, que foram levadas para um hospital mais próximo. O que os moradores aqui do bairro Santa Eteuvina também relataram é que é muito comum acidentes como esse acontecerem aqui no local. Já que o amarelinho envolvido no acidente não esperou o tempo certo para fazer essa travessia aqui, como esse micro-ônibus fez agora. E por isso que essa moto colidiu contra o carro. Não há informações sobre o estado de saúde desse homem e dessa mulher. E por isso que essa moto colidiu contra o carro.